Olá, pessoal! Muito bem-vindos a esse bate-papo que é super especial, porque hoje nós vamos falar com pessoas que são do nosso time e que estão envolvidas com a causa do autismo por algum motivo. Então, nós destinamos alguns vídeos deste mês de abril, que é tão importante para a conscientização sobre o autismo, para falar com pessoas que são muito especiais para nós há bastante tempo e que agora vão ser também conhecidas de vocês. Hoje, nós vamos conversar com a Gabriela Zavarisi. Oi, gente! Tudo bom? Oi, Gabi! A Gabi, que é uma pessoa importantíssima, um braço direito para mim nas redes e no Instituto. Eu já queria esse papo há mais de meses, assim, sei lá quanto tempo faz que eu queria que você viesse contar um pouco para a gente. Porque a Gabi, gente, tem filhos gêmeos. Ela tem dois filhos pequenos. E ela descobriu o diagnóstico da filha, que é uma das gêmeas, né? É uma menina e um menino. Ela descobriu o diagnóstico da filha. E, a partir desse diagnóstico, ela começou a identificar várias características em outras pessoas da família, inclusive nela mesma. E agora, ela recebeu o diagnóstico de autismo oficialmente para ela. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, Gabi. Como é que foi isso? Foi bem assim mesmo? Quando a Cacá estava se desenvolvendo, né? Eu tinha uma gravidez gemelar. Desde pequenininha, ela já era diferente do irmão dela. E não diferente porque eles eram seres humanos diferentes, mas eu já percebi algumas particularidades que fugiam da curva. E aí, conforme ela foi crescendo, eu desconfiei que tinha alguma coisa. Ela teve a casa na fala. Ela teve o checklist básico que todo mundo já conhece, mas ela teve alguns outros sintomas além desses. E a gente fechou o diagnóstico de autismo dela por dois anos e nove meses. E depois que a gente fechou esse diagnóstico, a gente também avaliou o irmão dela, que teve a casa na fala e tudo mais. Ele não fechou o diagnóstico, por enquanto. Eu quero reavaliar ele, porque eu entendo a questão do irmão gêmeo e grupo de risco quando está na genética da família. Mas, conforme eu fui acompanhando ela nas terapias, estudando mais sobre autismo, principalmente quando eu comecei a trabalhar aqui no instituto, eu comecei a achar que algumas coisas eram, assim, muito semelhantes com algumas coisas que eu sentia. De princípio, eu achava que, na verdade, o meu marido fecharia um diagnóstico de autismo. Não descarto totalmente, porque até os familiares dele falam que a Catarina é a cópia dele. Porém, conforme a gente foi passando, eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade e depressão, o clássico do autismo em mulheres também. Já fazia psicoterapia, busquei ajuda. E nisso, além de eu tratar esses sintomas em especial que eu estava desenvolvendo, a psiquiatra resolveu investigar o TDAH. Por conta de outros sintomas que eu apresentava. Então, eu fui para a avaliação neuropsicológica, fiz todos os testes possíveis e inimagináveis, né? Que a avaliação neuropsicológica, ela revira a gente. E um dos resultados, que agora eu não vou lembrar de cabeça qual exatamente é, mas um dos resultados chamou a atenção da neuropsicóloga, e ela aplicou um teste de autismo sem eu saber. Ela só colocou ali no meio para, fazendo parte do que eu fui investigar. Quando eu fui receber a devolutiva, que ela falou, Gabi, ó, a gente fez teste tal cognitivo, a gente fez tal teste de conhecimento, tal teste na área de QI, e você apresenta também todos os sintomas necessários para fechar o diagnóstico de autismo. Então, eu concluí nesse relatório que você, na verdade, é autista e TDAH entra como comorbidade, porque você também tem o déficit de atenção e hiperatividade, tanto mental, né? E a de física, porque eu não paro quieto com as mãos, eu fico movimentando. Quando eu estou em sessão, eu fico, tipo, eu pego um copo d'água e já começo a fazer solzinho com o copo, né? O meio ambiente deve me odiar, porque eu faço isso toda sessão de psicoterapia que eu faço presencial. Então, foi assim que eu cheguei no meu diagnóstico. E foi com esse histórico de primeiro veio nos filhos, no caso da Catarina, né? Eu falei filhos, mas no caso da Catarina. Mas agora chegou em mim e depois que eu fiz minha avaliação neuropsicológica, meu marido está interessado em fazer a dele, mas ele ainda não fez. Mas vamos ver se vem aí também. Muito interessante, Gabi, porque esse é um processo comum dos pais passarem. Primeiro o diagnóstico dos filhos e depois entenderem, nossa, mas eu também tinha várias dessas coisas quando eu era pequena. Eu também faço um monte de algumas coisas que eu estou lendo na internet ou que eu estou vendo nos vídeos até hoje. E aí os pais identificarem-se depois do diagnóstico dos filhos. Isso é muito frequente e comum. E eu achei muito importante que você contou a trajetória de um diagnóstico feito de uma forma muito cuidadosa. Então, você estava com acompanhamento médico-psiquiátrico e também fez uma bateria de testes durante vários dias de uma avaliação neuropsicológica. Esse é o caminho ideal mesmo que a gente indica para quem quer descobrir os sintomas que vão apertando a gente assim e que você não sabe direito de onde vem, por que que tem, mas que depois acaba se desenvolvendo num diagnóstico de autismo. Você quer contar alguma das características principais que você tem como autista adulta? Porque os sintomas, isso é muito importante a gente deixar claro, os sintomas precisam aparecer antes dos três anos de idade. Então, ao longo da vida, o autista vai arrumando recursos e ferramentas para se adaptar ao ambiente social. Então, muitas vezes, a gente olha, vai fazer, pega os critérios diagnósticos e tenta aplicar no autista adulto, e esses critérios não batem mais com o que ele é no momento, porque ele já aprendeu, ele já tem recursos e ferramentas para fazer diferente, para modificar seus comportamentos. Então, não adianta a gente tentar fazer um diagnóstico no autista adulto com os mesmos critérios que são do livro de infantil. E todos os manuais hoje descrevem os sintomas infantis. Mas você ainda tem alguns que são até hoje presentes na sua vida? Então, depois que eu recebi o diagnóstico, primeiro que foi uma surpresa no sentido de o TDAH, eu acreditava com certeza que eu ia fechar, mas o autismo eu não imaginava. Mas, ao mesmo tempo, eu, para mim, fez aquele, ai, agora tudo fez sentido, algumas coisas da vida. E aí, é justamente isso. Eu lembro de muita coisa da minha infância, que às vezes até meus pais falam só você lembra, naquele caso, só você ter essa memória. Mas, depois que eu fui conversando com eles, até quando a gente estava investigando a Catarina, que aí até o médico também pede o histórico dos pais, né? Aí eu chego meus pais, e aí como é que eu era e tudo mais. Minha mãe disse que eu tive atraso na fala, coisa que eu não sabia, porque eu fui tagarela a minha vida toda. Mas, eu lembro de situações da infância que, por exemplo, eu desaprendia muito fácil as coisas, que eu ficava no sentido sem fazer. Eu fui uma criança muito difícil, a famosa criança que não para, que não consegue se concentrar, ou que começa a ter comportamentos disruptivos mesmo. Os meus pais falavam que eu fui impossível, que a partir de mim, que eles discutiram de tentar o menino, que o menino era eu. Mas, eu fui tão difícil que eles falaram, não, chega, vamos parar nela mesma, né? Então, isso que eu... Algumas coisas eu lembro, realmente, que eu era uma criança terrível, mas algumas coisas depois eles vieram contando. Por conta desse meu perfil na infância, eu tinha um relacionamento muito ruim com a minha mãe, de contato mesmo, a gente brigava muito. Eu cheguei para uma avaliação psicológica, mas foi na avaliação de postinho. Só que eu lembro, isso eu lembro claramente, que foi... Ali eu já mascarava. Porque chegava na psicóloga, nossa, eu virava assim. Uma pessoa assim, parecia que eu baixava a atriz. Então, eu respondia bem, não está acontecendo nada, não sei o que, nananã. Até que chegou um ponto que a psicóloga falou para mim, essa filha não tem nada. E aí, eu tinha boas notas, boa aluna. É, na época, Na época, você tinha muito menos conhecimento do que se tem hoje. E você fazia aquele esforço por aqueles minutos, assim, que não se sustentava aquilo do masking, né? Não se sustentava depois na sua vida. Mas você driblava as características. Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. Eu até lembro de situações, assim, na escola, de professor virar assim, a Gabriela é terrível, mas as notas, elas são boas. Mas, assim, mas ninguém tentava entender porque que eu era terrível. Ou, às vezes, tipo, me dava baixas. Eu não sei como nomear, mas as baixas que me davam é. Eu ficava sobrecarregada e dormia na aula. Só que, ainda assim, eu tirava boas notas. E ninguém também ia atrás de porque será que, do nada, a Gabriela pagava. E isso se perpetua por muito tempo. No meu ensino médio, nossa, eu dei muitas baixas. Então... É, então. E aí, eu percebi que, depois que eu tive a avaliação, que aí a neuropsicola tinha por tintim explicado, e eu comecei a estudar, e eu comecei a revisitar essas memórias, eu falei, meu, lá atrás, se eu já soubesse tudo isso, eu já podia ter feito alguma coisa para me ajudar. Porque até na faculdade, a faculdade foi, assim, um caos para mim. Eu dormia antes das provas. Eu, obrigatoriamente, eu tinha que abaixar a cabeça uns 20 minutinhos, e aí eu conseguia fazer a prova. Começava a prova, eu dormia. Até no Enem eu fiz isso. Porque me dava, tipo, uma sobrecarga, eu não sei explicar. É, provavelmente, porque você gastava tanta energia para se regular para aquele momento, que depois você saia de exaustão. Eu acho que era isso mesmo, porque eu lembro também na faculdade que minha faculdade era anual, mas as provas eram semestrais. E aí, às vezes, eu não ia bem para tirar a média para passar direto e sempre fazia a prova de substituição. E na prova de substituição eu ia muito melhor do que nas semestrais, porque acontecia exatamente isso. Eu não conseguia realizar aquela prova. Eu fazia ela completa e tudo mais, mas eu não conseguia atingir a nota necessária. Mas aí, na sub, eu conseguia, porque aí era como se juntasse o ano inteiro e meu cérebro absorvei se eu conseguia fazer a prova e tirar alguma boa nota. Era meio ridículo, sabe? Mas eram coisas que se eu soubesse, eu já poderia ter arrumado recursos na época para eu conseguir estudar melhor. Sofrer menos, se desgastar menos. E tantas coisas que depois foram se acumulando e você estava com sintomas de ansiedade e depressão na vida adulta, né? Por isso que eu acho que é tão importante esse vídeo e pode ajudar muita gente. Então, compartilha se vocês conhecem pessoas que estão nessa fase, assim, de tentativa de descoberta. Coloca aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Quando você recebeu esse diagnóstico, qual foi a sua sensação? Eu fiquei um pouco confusa e até não sabia muito o que fazer com aquela informação, porque eu tinha certeza que iria fechar. mas autismo eu não esperava. Não que eu tive um problema com esse diagnóstico, muito pelo contrário. Como eu já fui com a informação, eu entendi o que aconteceu, mas teve aquele momento, assim, de surpresa, né? Então, teve até uma situação engraçada que quando eu fui contar para os meus pais, a minha mãe soltou uma. Ah, eu te levei na pediatra quando você era criança direitinho. Aí eu falei, mãe, mas não é isso. Não foi falta de você. Na psicóloga ou na pediatra? Na pediatra. Aí eu falei assim, mãe, não foi falta de você me levar na pediatra? Fica tranquila. A parte médica de me avaliar a criança está tudo bem. E hoje, como é que você faz para conseguir conciliar a vida de mãe de gêmeos, mãe de autista, terapias, profissional? Você tem uma vida intensa aí. Como é que você faz para conseguir dar conta de tudo isso? Eu brinco sempre, né? Que eu descobri a Rita Lina, eu sempre faço essa piada, mas não levem a sério porque é com prescrição médica, não se deve tomar remédio sem prescrição médica, mas também vem uma cobrança que eu mesma me faço, que é me organizar. Eu não sou tão organizada no sentido de querer ou conseguir ser organizada, mas eu preciso da organização para ser funcional. Então, eu trabalho muito isso em mim. Quando eu estou nas terapias minhas, eu também trabalho isso para conseguir me organizar e não cair na minha exaustão. Então, eu tenho tudo em calendário. Eu tenho alarme no celular. Eu tenho esses reloginhos agora que todo mundo já conhece que eu coloco alarme, eu coloco os eventos, tudo para me ajudar. E aí, eu uso muito a tecnologia ao meu favor, até porque, justamente, a Catarina, que é minha filha diagnosticada, ela tem quatro anos e oito meses, ela faz terapia de segunda a sexta, das oito ao meio-dia. Então, é uma carga horária muito alta. E eu preciso também estar disposta para ela mesma, eu também tenho as minhas particularidades. Então, tudo isso é o que eu faço para eu conseguir me organizar. E na questão do trabalho, foi muito importante quando eu entrei no Instituto Singular, porque aqui, além de eu conseguir trabalhar home office, eu tenho a flexibilidade de horário, então, eu consigo acompanhar a minha filha, dar a atenção que ela precisa e fazer uma coisa que eu gosto muito, que é a produção de conteúdo, pesquisar o que está acontecendo, estratégias, redes sociais e tudo mais, com o universo que agora, de certa forma, é meu hiperfoco, porque eu respiro autismo da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Então, eu leio com prazer, eu estudo com prazer, eu faço os cursos do Instituto, o que precisar me mandar, e vamos ver isso daqui, eu estou vendo. Então, eu consegui unir o útil ao agradável, e que bom. Que bom, porque está dando certo. Sim, está dando muito certo. Que sorte a nossa. E que bom. E assim, a Cacá é nossa prioridade, ela estar em terapia, ela estar bem, quando ela está doente, tudo a prioridade é ela, e a gente consegue se entender bem nesse sentido, né? Se eu puder dar um conselho como mãe, quando a gente começou a investigação da Catarina, a gente investigou os irmãos, porque o irmão também tinha atraso na fala, mas esses eram os sintomas mais gritantes dele. Na época, ele não fechou o diagnóstico, ele fez as mesmas avaliações da Catarina, ele teve os mesmos testes aplicados, o mesmo acompanhamento médico, ele não fechou os critérios de diagnóstico, se a Catarina fechou, a gente deu um andamento nas terapias dela. Mas agora que ele está entrando numa idade pedagógica, ele está apresentando outros sintomas, então não é porque ele não fechou o diagnóstico lá atrás, que a gente não tem que olhar com carinho para ele, e é uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer aqui em casa, que é refazer a avaliação do Gabriel, porque a gente tem no nosso coração que, como a base do autismo é genética, não quer dizer que todo mundo da base da nossa família vai ter autismo, vai desenvolver o autismo, mas é grupo de risco, de certa forma, e não é o fim do mundo. Então, é muito melhor eu saber o que ele tem para poder ajudar ele na particularidade dele, assim como hoje eu sei o que a Catarina tem, consigo ajudar ela nas particularidades dela. Perfeito, muito obrigada, Gabi. Esse seu depoimento, com certeza, causou identificação em muita gente que está passando por esse processo, que desconfia de coisas em si mesmo, e que podem se sentir acolhidas e ajudadas. Então, aqui a gente abre esse espaço para as pessoas compartilharem esse vídeo com outras que vocês acham que vão se beneficiar, colocar os comentários, porque a gente responde todos. Dá um joinha se você acha importante saber de tudo isso, e eu te agradeço imensamente de trazer tua história, ter coragem de expor essa história, porque isso, com certeza, vai ajudar muita gente. Expor a história da tua família. Você é uma guerreira, uma batalhadora, uma super profissional, uma super mãe. Está aí, ó, vivendo uma vida brilhantemente, e que bom que você conseguiu encontrar os caminhos para se sentir melhor e para viver uma vida mais plena. E bom, contem com a gente para se vocês estão passando por isso, né, Gabi? Isso aí, podem contar comigo. Se eu puder ajudar, eu estou aqui, porque não é porque lá atrás vão me avisar que eu não vou passar a informação para frente. E é isso. Show de bola. Muito obrigada, Gabi. Um beijo grande para você e um beijo grande para todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje. Obrigada, Má. Beijo. Beijo. Tchau, 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 tchau Amém.